beijo grupo trevasoras, obrigado pelo mimo e aí gurizada, eu sou o Wagner, sejam bem vindos ao meu canal e hoje nós não estamos no cenário, por que, por que, por que hoje eu vou levar vocês comigo no eu já estou esperando o trem aqui, vai ser em canoas o grupo que organizou o encontrinho é o Três Vassouras, nós já estamos nos falando há umas duas semanas eu vou conhecer eles lá e vocês também, por que vocês vêm comigo nesse vlogzinho eu estou aqui na estação do aeroporto, esperando o trem para ir até lá tem coisa melhor que você pode ter, Red? Não, não tem, né? não vai deixando aí o like para ajudar o canal, deixou? Obrigado e se inscreve para não perder os próximos vídeos, se inscreveu? Obrigado E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí